Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza, colaborador do site do Sérgio Freitas. Estou aqui hoje para dar início a nossa série sobre o mercado de gols. Esse é o novo projeto aqui do canal e a gente vai explicar tudo sobre o mercado de gols. Tanto as linhas, as quebras de linha ali na asiática, que tem muitas pessoas que tem dificuldade em saber o que é Over 2.25, Under 2.25, quanto em explicar conteúdos técnicos. Quando você analisa o mercado Over, como analisar o mercado Under, como analisar um jogo ambas marcas, beleza? Antes de começar o vídeo, antes de começar a explicar, tirar as nossas primeiras dúvidas sobre o mercado de gols, eu vou pedir para você deixar o like, também deixar a sua opinião aí nos comentários e se inscrever no canal. Também não esquece de ativar o sininho das notificações para você ficar a par de todos os vídeos que é lançado aqui no YouTube, beleza? Então vamos lá pessoal, o mercado de gols hoje, digamos assim, a gente costuma falar que é o segundo mercado mais profissional dentro das apostas esportivas. Por que? Por que ele é o segundo mais profissional? O primeiro de todos é o Handicap Asiático, então por isso a gente fez até uma série sobre o mercado de Handicap Asiático. O segundo é o mercado de gols e é justamente por conta da liquidez, é um mercado que existe muita liquidez e caso você queira ter uma renda extra através das apostas ou até viver das apostas esportivas, é muito importante você dominar o mercado de gols. Então essa série vai servir para tirar suas dúvidas sobre o mercado de gols, sobre aquelas linhas asiáticas como eu falei, como também explicar muito conteúdo técnico. Então a gente vai falar como você vai analisar um jogo over, um jogo under, um jogo ambas marcas e isso já engloba tudo o que eu queria falar aqui. A primeira dúvida que o pessoal tem em relação ao mercado de gols se trata do over e do under. Muitas pessoas não sabem qual o significado da palavra over e qual o significado do under. Traduzindo aqui para o bom português, para o nosso português, over significa acima e under significa abaixo. Então você que está aí no SF Tipster, o Tipster Daniel Pereira manda lá over 2.5 gols. Então ali ele está dizendo que naquela partida é para sair acima de 2.5 gols, no caso acima de 3 gols ou mais. Você está lá no SF Tipster e o Tipster Alex manda lá o under 2.5, né? Então ali ele está dizendo que aquela partida é para sair abaixo de 2.5 gols. Então é simplesmente isso, over é acima e under é abaixo. O mercado de gols engloba muito mais coisa do que o handicap, né? Que o handicap tem ali apenas o handicap europeu, asiático, tem as linhas asiáticas. Já o mercado de gols não. O mercado de gols tem o over e o under, né? Que é a distribuição dele em duas partes, o over e under. E também tem o ambas marcas. Tem o over HT, né? O over HT. E também tem o over das equipes. Esse é o mercado mais comum que trabalha ali em gols, né? Inclusive esse over das equipes está sendo cada vez mais comum entre os apostadores profissionais. Então é isso, pessoal. O over acima, under abaixo. E nos outros vídeos a gente vai abordar a questão do over nas linhas asiáticas para tirar dúvidas de vocês. Beleza? Então qualquer coisa, deixe aí nos comentários. Se inscreve caso você não seja inscrito. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!